Remédio de graça! Isso mesmo que você ouviu! O programa Farmácia Popular do Brasil está de volta ainda mais forte, disponibilizando medicamentos para asma, hipertensão, diabetes e agora também para osteoporose e anticoncepcionais de forma gratuita em parceria com farmácias da rede privada. Já outros 40 remédios de uso contínuo, como os para doença de Parkinson ou até mesmo fraldas geriátricas, podem ser comprados com até 90% de desconto. Com a ampliação do programa, 93% dos municípios brasileiros serão contemplados, garantindo atenção especial à saúde da mulher e dos povos indígenas. Ah, e beneficiários do Bolsa Família têm direito a todos os medicamentos gratuitamente. Para buscar suas medicações é simples. Basta ir até uma farmácia parceira, identificada por adesivos iguais a este, levando um documento com foto e sua receita médica. É o governo brasileiro garantindo o direito de acesso à saúde.